Música Deco, posso te perguntar uma coisa? É, tem uma pessoa que eu tô pensando muito ultimamente E ele me chama tanta atenção, meus olhos brilham só de pensar nele E admira como ele busca seus objetivos, atrás de suas metas Então eu juntei toda a minha coragem e decidi te perguntar Caraca, pode me contar tudo, afinal eu sou seu amigo, eu tô aqui pra te ajudar né Ai meu Deus, essa é a primeira vez que uma garota se conversa pra mim Eu não sei como que eu reajo, eu deveria ficar mais calmo, ficar mais espantado Eu deveria fazer o que? Ai, eu tô tão nervoso Ok, então aqui vai Você, achei que seria possível Você, me ajuda a sair E, ter um encontro com o Bakugou? Caraca, eu aceito ser com o... É, 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 é claro Eu, eu ajudo você a ter um encontro com o Bakugou Voltei a ir lá conversar com ele agora, só um minutinho Na moral, depois de tudo você tem coragem De dar em cima da uraraca Gol, sem goleiro, não tem graça, caralho Outro Outro Obrigado.